Na casa de repouso solar de Santa Catarina pode encontrar infraestruturas tais como um belo jardim, salas de estar, refeitório, quartos devidamente equipados e casas de banho. Dispõe de capacidade para utentes em convalescência, podendo os utentes usufruir de assistência médica, gabinete de enfermaria. Nestas instalações os utentes podem ainda desfrutar de uma vista sob o estuário do Tejo, devido à sua localização privilegiada no Alto de Santa Catarina. A casa de repouso tem como objetivo proporcionar aos idosos uma vida confortável, tal como na sua habitação, e tanto quanto possível garantir a sua independência e assegurar a sua satisfação.